O Vado Mas não perdi a força que tenho para cantar e para dizer Não vou ficar triste nem chorar, porque esta vida só dois dias são O que passou e o que está a passar, que importa acabar teu coração Mas vale só que mal acompanhado, eu sempre ouvi dizer Não é que o vá fazer, mas assim não quero mais andar Porque isto de ser enganado, só custa até chentejar Porque isto de ser enganado, só custa até chentejar O Vado perdeu a graça, daquela graça que tinha E ainda por maior desgraça tu deixaste de ser minha Perdi os anéis dos dedos e a vontade de falar Mas não perdi a força que tenho para cantar e para dizer Não vou ficar triste nem chorar, porque esta vida só dois dias são O que passou e o que está a passar, que importa é que bata coração Mas vale só que mal acompanhado, eu sempre ouvi dizer Não é que o vá fazer, mas assim não quero mais andar Porque isto de ser enganado, só custa até chentejar Porque isto de ser enganado, só custa até chentejar Porque isto de ser enganado, só custa até chentejar Porque isto de ser enganado, só custa até chentejar Só custa até chentejar